Lula falou o óbvio, deve-se candidatar quem tem voto, e não por ser isso ou aquilo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa seguir, a sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive nos grupos de WhatsApp e Telegram, que você participar. Fazendo tudo isso, você ajuda o comentário. O alcance desse espaço fortalece a luta nem sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV com Marcel, canal 12 da NET. Se é para os domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. A pergunta que eu faço é o seguinte, por que um partido que tem 20% de preferência eleitoral, na última eleição de 2020, só teve 5% de voto para vereadores? Se não pararam, eu peço para vocês, reflitam. Por que um partido que tem 20% de preferência eleitoral, só teve 5% de voto na legenda para vereador? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E o que está errado é que a gente precisa escolher, como candidato a vereador do PT, as pessoas que são lideranças reais no movimento social e não aquele que quer ser candidato apenas. Não aquele que se auto-indica. Nós precisamos voltar a fazer uma avaliação do movimento social. Qual é a liderança daquele bairro? Qual é a liderança daquela vida? Qual é a liderança daquele sindicato? E a gente motivar essas pessoas a se candidatar em alguma coisa? A gente não pode adesseitar a política de fato consumado. Eu quero me lançar, eu vou me lançar. Eu quero me lançar porque eu quero ser candidato. Eu quero me lançar porque eu sou branco. Eu quero me lançar porque eu sou mulher. Eu quero me lançar porque eu sou negro. Eu quero me lançar porque eu sou indígena. Está errado. A pessoa tem que se lançar pelas qualidades dela de disputar as eleições. Se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer. E é preciso ter em conta. Quem tem voto nesse país é o PT. Não é a cara pessoal de cada um de nós. Mas o cara acha que tem que colocar a cara dele na televisão dois segundos. Eu sou fulano de tal. Eu sou... Não dá. Não dá. O dia que o PT recuperar a razão, o PT vai obrigar que todos os candidatos do PT, ao invés de colocar todo o seu nome, coloque o PT. Coloque a legenda do PT, coloque a estrela do PT para ver se a gente consegue chegar nas eleições a mesma votação que nós temos na pesquisa. Mas o cara quer se lançar. Aí o cara se lança candidato. Aí tem 20 votos, tem 30 votos, tem 200 votos. Aí não fala para ninguém porque ficou com vergonha. 4 de fevereiro, 7 horas de amanhã. E essa fala que vocês acabaram de assistir, mais completa do que o corte que saiu viralizando nas redes sociais, é a fala do Lula no evento de lançamento, melhor dizendo, no evento de refiliação da marca especial PT, em que ela se voltou ao PT para ser candidata a vice-prefeita de Guilherme Boulos. Esse trecho, como eu disse, é maior do que o que você viu nas redes sociais, que é para ajudar a gente a fazer o debate real sobre o que o Lula falou. O que é o trecho que viralizou? É um corte do corte? É só a parte que ele fala que a pessoa que é branca, porque é negra, porque é indígena e isso está errado. Veja, o debate que o Lula fez foi um debate de tática eleitoral. Ele pontua que o PT tem cerca de 20% de preferência como partido de São Paulo, mas nas últimas eleições municipais só conseguiu 5% dos votos para a venda. O que ele está questionando ali? Os candidatos e candidatas, eles têm de ser figuras que tenham voto, que façam com que as pessoas votem nelas. Ou seja, precisam ser lideranças do movimento social, e não porque a pessoa quer. Ah, eu quero porque eu sou branco. Ah, eu quero porque eu sou negro. Ah, eu quero porque eu sou indígena. É essa a fala do Lula e essa fala está correta. O Lula não fez uma fala contra as pessoas que se organizam nesses movimentos, que quando eu aprendi o movimento estudativo, estava na minha formação política, eram chamados de movimentos transversais, que abordavam assuntos que não eram necessariamente a luta de classes pura e simples, sem variações da luta de classes. E foi isso que o Lula pontuou. E não há nada de errado nisso. Mas aí vem um monte de gente falando, um monte de besteira. Inclusive, aí o Jean Wyllys vai para a internet e fala um monte de lorota. E um monte de gente se doeu com essa fala. Mas essa fala está correta. Eu fiz questão de botar esse corte maior do momento que ele começa a falar sobre a disputa para a Câmara Municipal de São Paulo. E até depois. A fala completa, se você quiser assistir, eu estou disponibilizando na descrição aqui do vídeo aqui no YouTube. Para você assistir a fala toda. Tem uma hora que ele fala da questão do financiamento para os candidatos a vereador, porque não pode concentrar o fundo eleitoral apenas em poucos candidatos. Tem que dar aqui que todo mundo tem o mínimo de estrutura. Ele usa a analogia da pessoa, não tem nenhum panfleto para distribuir. E ele coloca aí. Às vezes a pessoa acha, ah, porque eu sou do movimento A, B ou C e eu vou ter voto, tem que estar lá. Aí é candidata. Se candidata, não tem um bom desempenho eleitoral, não tem sequer uma desenvoltura para fazer campanha. Porque fazer campanha é muito difícil. E eu falo de cadeira, porque eu já fui candidato a vereador aqui em Maceió. Em 2004, eu ainda era filiado ao PCdoB. O PCdoB, na época, precisava reorganizar sua juventude. E aí, foi a primeira eleição até então que o PCdoB lançou muitos candidatos. Então, faltava gente com experiência eleitoral no PCdoB aqui de Maceió para ser candidato. Eu acabei sendo candidato. Fiz campanha só na Universidade Federal de Alagoas, que era onde eu estudava, onde eu atuava no movimento institutivo, para tentar, inclusive, reorganizar a juventude do partido ali na Universidade Federal, porque as pessoas que já estavam lá já estavam saindo da universidade e não tinha havido renovação. E era muito difícil pedir voto, porque eu não tinha essa experiência para pedir voto. Acabou que foi o contrário. A experiência eleitoral me ajudou a ter mais desenvoltura para fazer movimento institutivo depois. Mas é isso que o Luan está colocando. você precisa ter, escolher candidaturas que, de fato, tenham capilaridade eleitoral. Mesmo aquelas que, porventura, ainda não tenham sido experimentadas nas urnas. Mas figuras que, notadamente, sendo candidatas, o seu entorno, sua área de atuação, as pessoas tendem a votar nelas. candidatura vereador, desproporcionais, via de regra, mas a vereadora pior, são candidaturas muito difíceis. Primeiro porque tem muitos candidatos, o eleitor médio, que não acompanha os pormenores da política, que não acompanha os pormenores dos partidos, que só vêem falas sobre eleição, etc., assim, pinçadas, reduzidas ao extremo, que tiram contexto, porque há legendas, as postagens sobre essa fala do Lula, que está o trecho no trecho, só fala, assim, que Lula é contra a candidatura de negros, de indígenas, e não foi isso que ele falou. Esse eleitor médio, ele não sabe como escolher o seu candidato, é muito difícil para ele, porque tem muito. E é por isso que a influência de pastores, de prefeitos do anterior, de patrão, de quem quer que seja, é muito grande na disputa com o prefeito, inclusive a influência do dinheiro, porque tem tantas, vou escolher quem, é tudo igual, é difícil de se diferenciar, e ainda mais em São Paulo, que o eleitoral é praticamente, quero dizer o nome e o número, pela quantidade de candidatos que há, disputando a Câmara Municipal de São Paulo. Então, o que o Lula está dizendo é isso, precisamos escolher pessoas que têm voto, que tenham inserções no movimento social real, e sejam de fato lideranças dos movimentos sociais, e não porque é branco, não porque é negro, não porque é indígena, não porque é isso, não porque é aquilo, não é assim que funciona. Por exemplo, em Maceió, há muito tempo, a gente não tem aqui um vereador ou uma vereadora ligada à categoria dos professores, nem deputado, nem vereador, enfim, mas o sindicato dos trabalhadores da educação é um sindicato muito forte, talvez eu seja o mais forte aqui do Estado. E por que que eles não conseguem? É porque não querem? É porque é só assim? Não é só assim, há todo um contexto histórico, uma construção de liderança, mas devido à base ser muito grande. É difícil você conseguir fazer com que as pessoas votem só porque você é professor. Eu sou professor, vou votar no cara ali, na menina ali, só porque sou professor, eu também não é assim que funciona, isso vale para qualquer categoria profissional, segmento, movimento transversal, como eu aprendi, que agora fala assim, identitário, mas enfim, quando eu aprendi era movimento transversal. Não é assim que funciona, é preciso você ter de fato voto, não é porque você quer, às vezes você acha que você tem voto, porque você tem muito amigo, porque você tem muito seguidor em rede social e não tem nada a ver o fundelho com as calças, não existe. É preciso que se escolha candidatos que tenham de fato voto em sessão social real, para além do que as pessoas acham que tem. E é uma avaliação difícil de fazer, é evidente que erros vão ocorrer. E o pior é que dessas pessoas que querem porque querem ser candidatas, e se não conseguem ter um bom resultado, um bom êxito, um bom desempenho, enfim, para além de eleger ou não, a culpa vai ser sempre do vento. Ah, porque era para ter me dado mais dinheiro, para ter me dado mais recursos, ah, porque a BUC não me apoiou, ah, porque a CDOE não fez o que era para fazer, sempre ocupando o vento. Mas, na verdade, muitas vezes a gente não quer admitir que a gente não tem voto, a gente pode ter voto amanhã, mas hoje a gente não tem voto. Foi essa a fala que o Lula fez, e você pode concordar ou discordar com a fala do Lula no todo, em parque. Está tudo certo. Só não pode fazer um juízo de valor por um trecho do trecho. Um trecho do trecho não dá, porque você precisa ter o contexto do que ele está colocando. E aí isso vale para o Lula, isso vale para o Bolsonaro, isso vale para qualquer um. Inclusive para mim aqui. Se você assistiu o vídeo todo, você entendeu o contexto que eu estou dizendo. Você pode concordar ou discordar com o que eu falei tranquilamente, não tem problema com relação a isso. mas é preciso que a gente perceba o contexto das falas, do que está sendo dito, o que o Lula fez foi um debate sobre o tático e eleitoral. E ele está correto. Qualquer que seja o partido, se quiser crescer eleitoralmente, se quiser ocupar mais vagas nos parlamentos, que é importante os parlamentos, nós estamos sentindo isso no governo federal, na relação com o Congresso, é preciso escolher lideranças reais do povo, pessoas que têm um voto e não porque acham que representam A, B ou C, ou mesmo que representam determinado segmento, mas às vezes representam ali só para as ações daquele segmento específico. Na hora do voto para a política institucional, os seus liderados no segmento não votam em você. E isso acontece. A gente precisa ter essa clareza na hora da escolha das candidaturas, os partidos precisam ter, principalmente o PT, que é um partido que tem muita inserção em movimentos sociais. Se tem 20% de preferência e teve 5% dos votos para o vereador, tem alguma coisa errada, sim. É preciso rever isso, repensar. E parte desse repensamento, dessa revisão no método de escolha, é isso, é escolher candidaturas que, de fato, não têm voto. É porque agrada a A, B, eu sei. É porque a pessoa quer e está insistindo. É preciso ter cuidado com isso. Eu sugiro que você assista um discurso do Lula inteiro. Ele fala até de deputado, empurrando candidatura a vereador, e que não constrói partido, que não constrói PN. Importante ver, não julgue as coisas, não formule a opinião sobre algo que você não viu todo, pelo trecho do trecho. Não julgue um áudio que você está mandando porque você ouviu as primeiras frases, ou um texto porque você só leu o primeiro parágrafo. se permita, leia, veja, ouça, assista tudo. Mas é isso, o Lula acertou na fala dele, na táxi que ele está correta. Candato tem que ter voto, e não porque quer, ou porque é branco, ou porque é preto, ou porque é indígena, ou porque é gordo, ou porque é alto, ou porque é baixo, porque é careca, ou porque é cabeludo. Não é por isso que tem que ser candidato. Tem que ter voto. Porque só governa, só define os humus do povo, das pessoas, da sociedade. E tem voto.